Autoriza Braulio da Silva Machado, bola rolando no gigantão das avenidas Dando show a parte Marcelo Hermes, cruzamento na área, tá na mão do goleiro Fez falta Renato Kaiser E agora deu uma dura do Matheus Nogueira Kaiser deu uma dura no goleiro do Brusque Chegou no Gemerson, tem lançamento, é pra Alex One Galera se levanta, cruzamento na área, olha que bolão Explode na marcação, Matisson domina Driblou, bola um pouco mais atrás, o passo de cabeça, Tobias Figueiredo faz o corte Antigoria, tenta lançamento, corta Wallace Olha o problemão, sobra com Renato Kaiser Bola pra dentro da área, Jonathan chutou, pegou Matheus Nogueira Lançamento, erra o Cristiúma E agora o ataque é do Brusque, com o Ronei, encheu o pé O Olávio tentou desviar, não conseguiu E vem Cristiúma, Renato Kaiser dentro da área Detenta o chute, explode no Wallace Zagueirão bem demais, bola pra trás Tem corta-luz, olha o Cristiúma Barreto chuta em cima do Jansson Insiste o Tigre Carrega Diego Tavares, olha que bolão Chegou no Gemerson, arrisca o chute, a bola desvia E tá na mão do Gustavo Levantamento pra dentro da área, olha o desvio Gol Do Cristiúma Abre o placar, o tricolor predestinado Aos 25 minutos do primeiro tempo Na frente o Tigre veja a festa no Heriberto Wilson No escanteio, teve confusão dentro da área E a festa do tricolor A festa também no Gigantão das Avenidas Olha a galera, Carvoeira Pra você rever Bola pra dentro da área O desvio É gol do Cristiúma Mais uma vez Zero Brusque, um pro Cristiúma Kaiser Newton Blaise Meritão Daí Meritão, olha o chute pra fora Tem lançamento lá na direita Pro Renato Kaiser Tentou cobrir E Matheus Nogueira é pênalti Que sequência Pênalti pro Cristiúma Aos 14 minutos do segundo tempo Matheus Nogueira Calculou mal Calculou mal Matheus Nogueira Braulio tava no lance Marca Nogueira tenta argumentar Mas tá difícil O Braulio convicto Marca Pra você rever É, o Matheus Nogueira Não saiu legal Newton Blaise Eu quero ouvir o Claudinho Derrubado pelo Matheus Nogueira Kaká, inicialmente Deixaram numa situação muito ruim A marcação errou Autoriza Braulio da Silva Machado Vem Felipe Matheus Bateu Gol Do Cristiúma Felipe Matheus Qualidade Competência Amplia Pro Tricolor Predestinado O Tigre faz 2 a 0 No Gigantão Felipe Matheus Zero Brusque 2 pro Cristiúma Pra você rever Felipe Matheus Goleiro de um lado Bola no outro Competência De Felipe Matheus Zero Brusque 2 pro Cristiúma E essa câmera Atrás do gol Pra você curtir Bola pra trás Carregou Olha o chute A bola por cima É tiro de meta Pra Gustavo Aos 24 minutos Ser campeão Mais um levantamento Olha a confusão Vem o chute Na trave Não entra Ele deu o pênalti Pênalti pro Brusque Penalidade pro Brusque Aos 27 minutos Pessoal do Cristiúma Diz que Não foi no braço não A gente tenta Recuperar o lance Nossa Vai ser difícil Essa imagem É nesse primeiro lance Mas parece o braço aberto A zero Vence o Cristiúma O Brusque Tem uma oportunidade De diminuir o prejuízo Vamos ver por esse ângulo Toda a expectativa No Gigantão Se movimenta Queiroz Vai pra cobrança Queiroz Bateu Gol Do Brusque Em par Diminui o quadricolor Queiroz Bota fogo no jogo Queiroz Qualidade também O Gustavo tocou nela O Gustavo toca nela Quase pegou Mas tá lá dentro Diminui o quadricolor Um pro Brusque Dois pro Cristiúma Mais uma vez Olha o Gustavo Ele acerta o canto Toca na bola Mas ela Entra no gol Guilherme Queiroz Um pro Brusque Dois pro Cristiúma Vem Brusque Bola pro Diego Tavares O Brusque cresce no jogo Cruzamento na área Tira Jonathan Alex Alex Ruota Na mão do goleiro Olha a bola na área De cabeça pra fora É tiro de meta Olha o público divulgado Mais de 3.400 torcedores Bom público Dentro da expectativa Braulio ergue os braços Fim de jogo no Gigantão Com muita vibração De Claudio Tencati E dos jogadores do Cristiúma